Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha branca elevada no subi Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Pior que ele fez em HD, tá ligado? Agora fez em HD E ele é realmente, mano, ele é azul, mano Mítica do X-Man Porra, Nilma, é noturno, porra É noturno, é verdade Ó o Smurf Então, cara, me explica sua história, ele tentou se matar mesmo, cara? Qual foi? Pô, mano, foi... Eu tentei só pra falar que eu ainda tinha muito fudida, né? Aconteceu umas brigas, aí não sei o quê Minha mãe ia falar merda pra mim Tinha muita brigada com meu pai Falei, já é suave, mas eu ia falar um monte de merda Contou aquelas merdas do mundo todo que a mãe guarda pra fuder a gente no final do ano Então, aí ela foi lá, tipo, eu podia depois dar presente Falar, não tem presente porque não tá merecendo Você vai fuder os outros mesmo Aí veio descontando porrada de coisa em mim Aí eu tava boladão mesmo Peguei dinheiro lá, virei as costas e sai de casa Aí eu fui e saí Só que eu me fudi, porque eu sou um idiota Aí eu passei na casa do colega meu Poder deixar o negócio dele com ele Aí ele ficou me fazendo perguntas O que tinha acontecido Falei, pô, nada, não sei o quê Virei as costas e sai Ele foi e mandou mensagem pro meu irmão Meu irmão mandou mensagem pra minha avó E foi rodando pra chegar na mão da minha mãe Aí foi todo mundo atrás de mim Aí eu tentei... Você tava bolando no Facebook? Porque eu tava boladão, mano Falei, vou me fuder logo de vez Logo ficar aturando merda mesmo E falando merda na minha cabeça Aí tu tentou te matar com um pulo Cara, eu fui idiota Eu fui tá pegando pra ir pra atar com a tiara Pra pular do costão Só que eu sou burro pra caralho Que meia-noite, quarenta, não tem ônibus, caralho Aí eu fiquei lá igual um idiota Eu também não sabia esses detalhes Aí o motorista, pô, só vai esperar até seis horas pra pegar ônibus Falei, agora fudeu Fiquei andando pela rua igual um cracudo Os caras levam minha cara, alguns achavam que eu tinha cara de bandido Saia do dia pro outro lado, meu irmão não me assaltava, suava Mas tem que pensar positivo, se não fosse no costão Tu não ia precisar nem pular Só que ia dar merda de novo Sabe por quê? Tu ia entrar na água, o água ia estar gelado Se ele existisse, se matava, tá ligado? Com certeza, eu tinha que pular direto Se eu vou pra água, eu vou afogar Não sei nadar, nada assim, ó Sua besta Prendendo pressão Mas suave Eu me fodi, mano Só que eu fiquei andando na roupa um lado pro outro Quando deu quatro e pouco Eu tava na casa de um colega meu lá na frente Aí ficamos conversando eu e ele Eu encostei e dormi Foi ocorrer meio dia Sou muito burro, sem ele me matar direito Aí quando eu vi mensagem pra caralho, vários bagulho E eu era preocupadão Até a bop já tava atrás de mim Mas querendo te prender ou tchajá? Pô, acho que eu tava querendo me achar, manhã Fiquei meio dúvida Acho que teve... O Ibama tava atrás de mim, menor Com carrocinha Carro forte O bagulho ficava doido O Ibama também Aí eu fui e falei Pô, vou em casa pra falar com a minha mãe, tá ligado? Falar que eu não vou fazer mais nada pra me deixar de preocupar Só que minha mãe passou a corrente na porra Passou a corrente na porra toda Aí não conseguiu sair de casa Aí ele tava quase morrendo de fome, tá ligado? Ele foi comprar um pão doce Aí eu liguei pra esse filho da mãe Eu falei Brota aqui que eu tô não sei aonde Vou brotar aí sozinho não Carro de polícia me pegando na rua, tô fudido Aí ele ficou rindo Quando nós voltamos Aí paramos Ele falou Tô cheio de fome, pô, também tô com fome Entendido aí? Eu falei, tem ainda Chapéu com 50 quão Eu gastei só 20 Tinha 30 ainda Falei, mano Vai lá, compra pão doce e refrigerante O cara foi, desceu a madama toda Me subiu, mano Com saco de pão doce refrigerante Então você quase morreu de fome, na verdade Quase eu morri de fome Eu me fodi Queria morrer bebendo água pra morrer igual fajado Quase eu morri de sono De sono, cara Eu tava de fome E se inscreva nessa porra aí, cara Pra poder ver o vídeo geral E pra ver o Batendo Jefinho Rap Rap Já já Johnny Jefinho Pá